Uma de questões importantes é o fechamento do espaço no aparelho auto ligado, porque como a gente passa o elástico por baixo dos brackets, o espaço é muito pequeno. Se usar um elástico em cadeia convencional, eu acabo tendo, mesmo o elástico em cadeia curto, fica muito curtinho o espaço. Então a opção é o uso de silicone para poder fazer o fechamento do espaço. Como é que a gente faz? Vou cortar um pedaço de silicone aqui, ó, aí ó, um pedaço de silicone e vou fazer o seguinte, ó, vou segurar dessa forma, mais ou menos um terço e eu vou passar lá no segundo molar, ó, vou passar no segundo molar e aí eu vou conjugar, ó, por baixo. Com o fio de silicone. Chegou na linha média, para uma perninha e eu vou com a outra, vou continuar com a outra. Passo lá por trás do tubo do segundo molar, tô segurando ainda com a outra mão, tô segurando na outra pontinha ali do silicone. Chegou aqui na linha média, ó, vou dar um nó cego, eu tenho costume de terminar os conjugados todos na linha média, ó, porque quando o paciente volta eu sei que eles estão na linha média. tá passado, ó, vou fechar todo mundo, ó, o arco é o trilho e o conjugado de silicone vai fazer o seu papel fechando os espaços. solução descomplicada e que distribui a força por igual em todos os dentes. Como ele é um conjugado de silicone, não tem um dente que fica mais, que vai mais força do que o outro. O elástico em cadeia fica limitado, por exemplo. No inferior tem que usar o elástico em cadeia curto, no superior pode ser o elástico em cadeia médio. Mas a força sempre acaba ficando maior em um lugar do que o outro, dependendo da distância entre os brinquedos. No caso, o conjugado de silicone distribui exatamente a mesma força em todo o arco.